Bom dia, constelação! Gratidão, universo! Mais um dia repleto de oportunidades! Bora! Eu vou falar sobre frutose, mas essa semana eu estudei biologia com a Luana. Lulo! Frutose é um monossacarídeo. Assim como a galactose, a frutose é um açúcar simples, o mais simples de todos. Apesar de vir das frutas, de ter o encanto dos micronutrientes da fruta, a frutose em si é só o açúcar da fruta. E sem dúvida nenhuma, é um dos piores açúcares que existe. O corpo humano tem muita dificuldade em digestão e absorção da frutose. Entretanto, quando você come a fruta com a casca e as fibras, e ela tem uma lenta absorção por conta dessa fibra, e você consegue tolerar essa frutose, e absorver, e ter um uso e um bom benefício comendo uma fruta. Nossa frutose, que é um monossacarídeo, assim como a glicose, ela é um açúcar de baixa qualidade, é um açúcar de baixíssima qualidade. E você, quando faz consumo de um suco, por exemplo, um suco de laranja, ou um suco de maçã, você come uma maçã, você come duas maçãs seguidas, você come três maçãs seguidas, eu duvido que você coma quatro maçãs seguidas. Pois bem, quando você toma um copo de suco de maçã, você está tomando quatro maçãs, sem a casca, sem as fibras. Então, no suco de laranja, vai uns cinco ou seis laranjas. Então, no suco, nós temos uma quantidade de frutas infinitamente maior do que quando comemos isoladamente, sem as fibras, e numa velocidade de descida de frutose muito grande. Se você é uma pessoa que consome muito álcool, muito refrigerante, muitos sucos, e se alimenta com high carb, muitos carbos, essa frutose quase sempre vai ser transformada imediatamente em triglicerídeos. Afinal de contas, é difícil você estar comendo um montão de carboidrato, e tomando um montão de líquido, ou seja, um monte de suco ou refrigerante, e achar que o corpo vai achar que todo esse açúcar que você está comendo é necessário. Alguma coisa vai ser reservada em glicogênio para você usar, especialmente os carboidratos mais complexos. Mas esses açúcares, quando consumidos junto com tudo, imediatamente descem e vão ser armazenados quase sempre como gordura hepática. A maior quantidade de gordura no fígado vem da frutose, vem da frutose dos refrigerantes, dos sucos, do álcool. E é esse tipo de consumo que está machucando a sociedade. Óbvio, você campeão, você que gosta de beber álcool, você que gosta de beber vinho e cerveja todo final de semana, vinho na semana, você é um indivíduo que não tem cota para ficar bebendo suco, não tem cotinha para refrigerante, amigo. Já não é adulto para encher a cara de álcool a semana toda? Então tem que deixar de ser criança para ficar tomando suquinho e refrigerante também. Tem que fazer algum encontro de conta aí. Outro ponto é que todo mundo quer beber vinho, mas quer comer uma cesta de pães, quer comer risoto, quer comer um montão de macarrão e quer sair da saída de petit gâteau. Não fecha a conta, cara. Quer beber teu vinho? Quer beber teu vinho, sua garrafa de açúcar? Porque qualquer bebida alcoólica como a minha é garrafa de açúcar. Você não põe um açúcar na mesa? Agora não coloca outros açúcares, né? Você quer beber teu vinho em paz? Come um tartar, come uma salada, come um carpaccio, come um grelhado, come alguma proteína, come um fruto do mar. Na saída pede um abacaxi com raspas de limão. Porra, e toma o teu vinho. Agora quer tomar vinho, quer tomar açúcar de laranja, quer comer uma cesta de pães, quer degustar todos os doces. Parece uma criança lambuzando os dedos no restaurante. Então o cara que bebe álcool tem que ter uma consciência diferente, cara. Você não está consumindo um açúcar rápido? Você não tem mais cota para docinho? Você não tem cota para açúcar? Você não tem cota para leitinho, para açuquinho de laranja? Não tem, irmão. Tem que ser adulto, cara. Você não escolheu a porra do álcool? Tira o resto. A grande maioria dos caras que estão bebendo álcool e ainda continuam mimados, querendo comer e beber tudo, estão enormes. Estão com uma circunferência abdominal elevada, cheia de gordura visceral, insulina alta e um monte de doença plurimetabólica fazendo fila para pegar a ceia e bater na tua porta. Entendeu? Então controle sua insulina, controle sua circunferência abdominal, controle o consumo de frutose e entenda que a melhor opção de fruta, se você bebe álcool, como eu já disse, não tem jeito, sua cota já está lá. Agora, se você não bebe álcool, larga a mão desses sucos, bebe um suquinho de limão, um suquinho de maracujá, de vez em quando, beba água, coma fruta, está com fome? Come a fruta, está com sede, bebe água, bebe chá, gosta de bebidinha doce? Bebe chá. Assim você se isenta, se distancia desse tipo de açúcar que não deveria fazer parte da rotina consumindo em excesso, deve ser uma degustação, né? Deus fez o pé de fruta, não fez pé de suco. E o pé de fruta você demora para alcançar, é só... Deus fez o pé de fruta um pouco mais alto que para quando você pegar, tem que ser difícil para você pegar uma, duas. Não está no chão, que é para você catar dez e vinte e ficar comendo. Então vamos usar um bom senso, tá bom? Diminuir, se você é adulto e bebe álcool, arranca as outras bebidas, não faz mais sentido para você. Agora, se você não bebe álcool, não consuma sucos e refrigerantes em excesso, arranca eles da sua vida, se baseia na fruta, para comer a fruta, e em outras bebidas, para tratar a tua sede. E como já dissemos há muito tempo, o Alzheimer é um diabetes tipo 3. Então, o consumo da glicose, o consumo de doces, o consumo de alimentos ricos em açúcares, e agora com esse artigo, a associação direta da frutose. Lembrando que não há nenhuma novidade, porque a frutose é um açúcar de baixa qualidade. E ela está impregnada nos produtos ultraprocessados, industrializados, e nas bebidas industrializadas em especial. Então, fazendo esse escolho de bom senso, você bebe álcool, larga o resto, e se você não bebe álcool, não caia nessa, você vai controlar muito, muito, a entrada de um açúcar, que em geral, quando consumido de forma demasiada, leva a aumento de triglicerídeos, de gordura visceral, e uma porta de entrada para doenças plurimetabólicas. Falou? Controla seu docinho. Vou tomar meu sachê de pré-treino, colocando aqui, HM-beta, 3 gramas de HM-beta, 3 gramas de creatina, beta-alanina, arginina, taurina, e tirosina, além de magnésio. Excelente. Para começar, dá um start no dia. E aí, constelação, quem curte a NBA? Quem viu o jogo ontem? Que coisa incrível, não é? Ver o Lakers ganhar do Warriors, mesmo o Curry jogando tudo aquilo, vai para casa, vai morder, teu mordedor, me casa, Curry. Não tem jeito, 3-1, Lakers. Que delícia, o Warriors perdeu. E você, que torce para o Warriors, e vai ficar brigando comigo, deixa eu te contar, você começou a curtir basquete agora. Porque o Warriors, eu que acompanho basquete desde os anos 80, nem lembrava que existia esse time. Ele só teve expressão nos últimos anos agora, realmente não dá para negar, a força desse time, mas não tem a história do Celtics, do Lakers, menos para vocês. A verdade, eu não sou muito fiel aos times aqui, da NBA, eu gosto de torcer. Então, lá na década de 80, quando eu conheci o basquete através do Luciano Duvalli, que ele trouxe o basquete para a TV brasileira, eu era apaixonado pelo Celtics, Larry Bird, inclusive assistia um jogo com Magic Johnson, Larry Bird, Carinha Bidu Jabá, foi incrível. O shorts era pequeno, e a meia era até a canela, até o joelho. E ali eu fiquei dividido, entre Boston, e Lakers, mas sempre mais para o Boston. Mas, de repente, apareceu nos anos 90, Michael Jordan. Convenhamos, vai. Está justificado. Você larga os dois times, você gosta, para torcer para o Michael Jordan, por anos, por uns seis anos seguidos, não lembro. E aí, então, em algum momento, com o abandono do Michael Jordan, a gente fica órfão de novo. E aí, voltando, preciso escolher um novo time, entre o Celtics e o Lakers, o Lakers com Kobe O'Brien, e aí então, com a perda do Kobe, que Deus o tenha, quem gosta de basquete, sente a falta dele, um ser humano incrível, uma pessoa maravilhosa. Aí, não teve jeito, né? Então, acho que hoje, eu sou mais Lakers do que Celtics. Vamos ver nos playoffs finales. Bom, eu não sou assim com nenhum time, sou santista desde criança, e não fico trocando de time de futebol, não. Mesmo porque não dá. Mas um basquetinho americano, a gente torce para todo, para time que ganha.